E olha bem nesta bandeira, tendo as fitas amarelas, é o Divino Nossa Senhora, que vem retratado nela. Música Porque Jesus andou com 12 apontas, e a nossa folia é a simiança da viagem de Jesus, quando ele andou com 11 apontas. Então ficou essa simiança e nós acompanha isso. Música A viola chora, a vina e a prima chora tão bem, e a coisa que eu tenho dó, e que vê bezerra em berra. Be-ri, be-ra, bezerra dessa fazenda, tá aprendendo o soletrar. Tira a leite, eu sei que dá pra nascer. Música 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 Música